E aí gente, Rock novamente, galera, mais um vídeo aí no canal voltando aí com o Rocket League E estou voltando com o Rocket League porque os vídeos do GTA não estou conseguindo editar Eu já comecei mal aqui, então eu vim trazer o Rocket League Tava jogando aqui com um parceiro meu e decidi gravar aqui pra o canal não ficar sem vídeo Já tá duas semanas sem vídeo, não é culpa minha não, o editor não quer editar os vídeos, parece, mano Tá com preguiça, tá pior que eu Então eu tô aqui no Rocket League só pra não ficar sem vídeo aí, quem gosta aí do canal Então eu vou ficar aqui só na marcação Fazer o básico, ó, deu certo já aqui, ó Boa, Andrei, fez o golzinho aí, ó, 1x0 Andrei não, André, é um H não ir Então bora continuar aqui Tentar fazer mais uns golzinhos aí Pra quem é novo aí no canal, se inscreve aí no canal Se insere aí GTA San Andreas completo e estou fazendo GTA V Então vamos tentar dar um passe aqui Pra quem acompanhou meus vídeos aqui, eu tô melhorzinho no Rocket League, hein Quero falar nada não Tirando esse gol que a gente vai tomar Acontece, acontece, rapaziada Mas é isso aí Caso vocês queiram jogar comigo, me adicionar e se tem um Xbox One aí Ou dependendo de um jogo aí, é como fala É crossplay, sei lá, como fala aqui Então os jogos aí que dá pra jogar Quem é do PS4 E PC Só adicionar aí Rock X Play, a maioria A maioria dos jogos tá Rock X Play E abre Maria, eu tô indo seco em todas Calma aí galera, deixa eu concentrar um pouco Quase fiz o gol contra aqui Vamos dar uma voadinha aqui, ó Nossa A gente tá tomando satéco nesses caras aqui, mano Não quero falar nada não Vamos tentar voltar aqui pro jogo Porque eu vou aguentar tanto que aí já De viradinha Boa André André, ó André Galera, eu conheci esse maluco aqui quase agora no Rocket League Tá, não é meu parceiro mesmo não É meu parceiro aqui do Rocket League Joguei umas duas partidas A gente quase não perdeu nenhuma Tamo aí junto Tamo se entrosando aqui A gente tá com um azar nessa partida Meu Deus do livre Só pra garante Ah Mano, esse carrinho amarelinho é um cão, hein Ficar esperto com ele 3x1 pro meu parceiro Aí não dá aí, entrou Óbvio Ficar esperto com esse carrinho amarelo Fazer dois gols aqui é complicado, hein Não queria falar nada não, mas é complicado Vamos dominar aqui, ó Caramba O pior é que são os dois carrinhos que voam pra caramba Vamos tentar fazer uma jogadinha aqui, ó Cadê meu parceiro? O outro veio certinho, dando o bote Ô louco Ô louco, cara Esses malucos são viciados, hein São em grupo também? Não Esse maluco tá jogando muito bem Sabem a lei do Rocket League Boa Vai, 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 vai Boa Dá pra empatar ainda Falta mais um golzinho Ó, minha final sorte ali, hein Bate, rebate O André tava ali só esperando Tenta fazer mais um golzinho que eu tô sendo o pior da partida Boa Pegou o Turbin aqui, mano Ih, rapaz Tudo bom como zagueiro, hein Oxi Meu Deus, cara Que bagulho fio aconteceu Bora, bora, bora Vai que agora vai Caramba Boa, André Rapaz Eu não acertei a bola Mas acertei o maluco Vamos descarre em amarelo É o cão, hein Explodi o maluco aqui, tá Não foi a maior intenção Mas vamos aqui, ó Dominou Opa Nem eu sei o que eu tô fazendo O quê? Livrei dois malucos na cargada Aqui não tem o que eu fazer Só o André pra me salvar Putz Mentira Perdi um gol feito, galera Perdi um gol feito Meu Deus, cara Perdi um gol feito O que que eu fiz? Desculpa pro maluco, né? Gol feito é isso que eu perdi, cara E galera Eu vi aí que o Rocket League Ia tá de graça aí Pra todas as plataformas No verão lá dos Estados Unidos Acho que é final de setembro Eu não tenho certeza Aí, ó Qualquer coisa eu até faço Jogando com inscritos Ó Uh, mano Essa derrota é por minha conta Culpa minha, culpa minha Culpa minha Culpa minha Mano, como perdi um gol Ali debaixo Da trave Vai, André Boa Mano, mas o cara também Dá umas pancadas Que Deus do livre É o Roberto Carlos Do Rocket League Olha Não tô conseguindo Construir uma jogada Perdi um gol feito ali Agora vai Ah, mano Ô, André Poxa, perdemos Eu não fiz um golzinho As pilhas tá descarregando ainda do controle Calma Isso É, galera O vídeo vai ficando aqui, tá? Só pra vocês não ficarem sem vídeo aí Um vídeo de Rocket League Eu sei que nem todo mundo gosta Mas pro canal não ficar sem vídeo aí Tô tentando trazer GTA 5 Vou trocar de editor Vamos ver no que dá Então é isso Até o próximo vídeo Valeu a todos E fui Tchau 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 Tchau